Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você viu um vídeo meu onde eu comento sobre viagens à Lua e aí você ficou meio que indignado porque eu teria bloqueado a área de comentários daquele vídeo que fala da viagem do homem à Lua. Bem, a quase totalidade dos meus vídeos no YouTube tem os comentários bloqueados e por causa do trabalho que dá filtrar tudo o que as pessoas escrevem ali, desde venda de estimulantes sexuais até propaganda de igrejas e má doutrina. Então, depois de um curto período no começo, anos atrás, em que os comentários ficaram disponíveis, eu decidi fechar essa opção. Mas eu mantive aberta a área para vídeos que falam mais de evangelismo, de conforto espiritual, porque raramente aparece algum fanático para atirar pedras. Mas aparece. Às vezes aparece ou tem o trabalho de ir lá e bloquear a pessoa. Eu vejo agora que falar de viagens espaciais desperta em alguns uma ira religiosa, principalmente em pessoas que foram convertidas às fábulas que são pregadas pelos profetas do YouTube, que não trazem um grama sequer de evidência ou fundamentação em fatos, mas apenas em interpretações equivocadas de símbolos bíblicos e na rejeição completa da experiência de testemunhas oculares. E aqui entra a diferença entre um testemunho e uma fábula. Testemunho é o relato feito por uma pessoa de confiança acerca de um fato que ela testemunhou. Fábula é uma história inventada pela imaginação humana para a qual não existem fatos ou qualquer tipo de fundamentação, além daquela que o crédulo na fábula considera válida na sua imaginação. O mesmo acontece com as teorias e crenças infundadas. A teoria da evolução, por exemplo, usando desta minha classificação, ela se enquadraria na categoria de fábula, porque é impossível encontrar uma pessoa que tenha observado acontecer a evolução. Ela precisaria ser velha demais, né? A teoria se baseia em indícios que podem ser interpretados de diferentes maneiras e é por isso que até mesmo cientistas estão divididos quanto à validade da teoria da evolução. Ninguém jamais irá conseguir repetir e comprovar, por meio de experimentos científicos, a teoria da evolução de algum ser vivo que pudesse ter sido uma ameba e se transformou num mamífero. Então ela é impossível de ser comprovada, porque ela depende do observador ser capaz de esperar sentado por alguns milhões de anos para comprová-la. Um cristão que não acredita na teoria da evolução nunca jamais poderá ser contestado por provas palpáveis. A sua fé em Cristo não poderá nunca ser contestada alegando ele ter sido enganado por não crer na teoria da evolução, por exemplo. Mas um cristão que acredite numa lenda como a da Terra plana ou da impossibilidade de viagens espaciais poderá um dia embarcar num voo orbital, quando isso ficar acessível a passageiros comuns, inclusive algumas empresas já vendem passagens, e aí o seu testemunho cristão como um todo ficará comprometido. Isso deve ter acontecido com cristãos que antes da descoberta das Américas apostavam que as caravelas despencariam no final de uma Terra plana ou seriam engolidas por algum animal gigante. Quando isso não aconteceu, o testemunho deles como um todo, inclusive das verdades bíblicas que eles professavam, ficou comprometido. Ao contrário dos que acreditam em lendas, um cristão acredita no testemunho que encontra na palavra de Deus. Os jornais e os tribunais apresentam testemunhos de pessoas que viram ou participaram de algo, e quanto maior a idoneidade das pessoas, mais crível é seu testemunho. Como é que você acredita em tudo o que a Bíblia diz se você não estava lá para conferir tudo aquilo e ver se realmente aconteceu? Afinal, foram pessoas que não eram idôneas por natureza que testemunharam de tudo aquilo. Mas nós cremos que Deus as tornou idôneas por meio de uma nova vida e que elas foram usadas para testemunhar de coisas inexplicáveis pela razão, inclusive a vinda, a encarnação do Filho de Deus no mundo. O que era desde o princípio, nos fala a palavra de Deus, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. 1 João 1, versículo 1 a 4. Isso é o testemunho, João dando o testemunho das coisas que ele viu, das coisas que ele ouviu, daquele homem perfeito que ele tocou, o Filho de Deus, que veio em carne. E nós cremos no testemunho de João, não cremos? Eu creio. A Bíblia é o testemunho dado por Deus de coisas que nenhum ser humano poderia ter visto ou participado. Mas também apresenta o testemunho de pessoas que comprometeram a própria reputação ou de seu povo ao testemunharem também de suas próprias falhas. Veja, por exemplo, o Antigo Testamento, que é um livro que reúne acusações suficientes contra o povo de Israel para aquele volume todo ser rejeitado por esse próprio povo. Você acha que eles... como é que eles deixaram passar isso? O Antigo Testamento só fala mal dos israelitas. No entanto, o Antigo Testamento, que revela todos os pobres de Israel, é considerado pelos próprios israelitas e hoje judeus como sendo a palavra de Deus. No Antigo Testamento, você encontra os terríveis erros e pecados cometidos por todos os patriarcas de Israel, inclusive o seu amado rei Davi, que não apenas caiu em adultério, mas providenciou a morte do marido traído. Veja só. Mais tarde, na própria genealogia de Jesus, você iria encontrar pessoas de reputação duvidosa que apresenta um contraste imenso com aquele Jesus que veio ao mundo salvar justamente pessoas de reputação comprovadamente má, como é a reputação de todos os seres humanos de todos os tempos. Todos têm uma péssima reputação aos olhos de Deus por serem, por natureza, pecadores. Quando nós vamos ao Novo Testamento, nós encontramos testemunhos vindos dos apóstolos que igualmente sofreram uma devassa nas suas vidas, revelando podres deles, como a tríplice negação de Pedro, a reação malvada dos discípulos que queriam queimar vivos os habitantes de uma aldeia de samaritanos, a covardia dos discípulos demonstrada quando viram o seu Senhor e Mestre ter sido preso e executado, e muitas outras coisas. Esses são apenas alguns dos muitos exemplos de falhas dos discípulos de Jesus, as quais eles próprios, os próprios discípulos, não se omitiram de denunciar. Nem eu, nem você iríamos querer ser vizinhos e pessoas inclinadas a mentir para negar que conhecessem Jesus pessoalmente, pessoas inclinadas a incinerar aldeias inteiras, ou que se acovardassem como fizeram os discípulos nas passagens que eu vou ler a seguir. Veja só. Então prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, esse também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Lucas 22, 54, 62. Outra passagem diz que Jesus mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como o de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Lucas 9, 52, 56. A outra passagem diz assim, Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas, fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus se tinham juntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. João 20, versículo 19. Esses são os discípulos de Jesus que Deus escolheu depois, o Senhor escolheu depois, para testemunharem dele. E quanto às partes da Bíblia, que são um testemunho diretamente dado por Deus, por terem acontecido antes mesmo da existência de qualquer testemunha ocular humana, nós devemos receber e aceitar pela fé, como é o caso do relato da criação. Veja só, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, versículo 3. Nós cremos em tudo isso por fé, mesmo sendo impossível provar a fé. Mas é possível também crer no testemunho dado por alguém a quem Deus revelou fatos anteriores à criação do homem. Por exemplo, muitos dos que não creem na criação que é descrita na Bíblia por Moisés, Moisés foi quem escreveu de como foi criado o mundo. Os que não creem não percebem que se não creem em Moisés também não podem crer em Jesus. É, porque Moisés foi o primeiro a testemunhar da vinda de Jesus ao mundo pela revelação que recebeu de Deus. Veja algumas das vezes em que Moisés escreveu do Salvador que viria para levar o pecado e vencer Satanás. Essa passagem está em Gênesis. Então, o Senhor Deus disse à serpente, Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, de 14 a 15. Moisés anunciava aí, por revelação, que Deus enviaria um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Outra passagem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 14 a 18, o próprio Senhor Jesus citando um evento relacionado a Moisés que apontava para Cristo Jesus. Jesus disse aos judeus, Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crerís em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Isso está em João 5, 45 a 47. Nós cremos na palavra de Deus também com o amparo de outras coisas que Deus revelou como a vinda de Jesus, profecias essas que já se cumpriram e puderam ser comprovadas por testemunhas oculares. Nós cremos também no relato inspirado pelo Espírito Santo a outros que nem sequer tiveram contato de primeira mão com os acontecimentos, como é o caso de Lucas, que prega o Evangelho, autor de dois livros do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que se complementam na realidade. Repare que o que Lucas diz poderia ser o argumento usado em um tribunal ou então por um jornalista que relatasse uma notícia. Veja só a passagem. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos 1, de 1 a 3. Veja só como que Lucas, que não conheceu pessoalmente Jesus, escreveu o seu Evangelho. Até aqui eu falei da revelação de Deus e de fatos e testemunhas, direta ou indiretamente ligadas a esses fatos. O que isso tudo diferencia das lendas ou teorias? A falta de testemunhas. E aqui entra a razão de eu ter bloqueado a área de comentários de um vídeo em que eu prego o Evangelho usando o exemplo das viagens espaciais. O vídeo não é propaganda de viagens espaciais. O vídeo é um gancho que eu pego nas viagens espaciais para pregar o Evangelho. Os que se apressaram em destilar suas crenças em lendas provavelmente nem se deram ao trabalho de perceber que o assunto principal do vídeo não era a viagem à Lua, mas a viagem que Deus oferece ao pecador de viajar além da Lua, para o próprio céu. O que eu sei a respeito das viagens espaciais é o que eu aprendi de testemunhas que direta ou indiretamente trabalharam no espaço ou para a indústria aeroespacial. Os detratores da mensagem do meu vídeo, por sua vez, tentaram a todo custo desacreditar minhas palavras baseando-se meramente em sua fé em lendas medievais e desprezando o testemunho de centenas de milhares de pessoas ligadas aos voos espaciais e à indústria aeroespacial. Desde astronautas cristãos, que foram ou estão agora mesmo no espaço, na estação espacial, até o vendedor de antenas parabólicas para recepção via satélite ali na esquina, ou vendedor de planos de TV via satélite. Assim como os evolucionistas, que se baseiam meramente em teorias e interpretação de indícios não comprováveis por experimentação científica, os que se opõem às evidências e testemunhos de milhares de pessoas envolvidas na indústria aeroespacial só podem se basear em crenças medievais e na ignorância da simbologia bíblica. Foi o caso de um que deixou um comentário, que depois eu apaguei, dizendo que as estrelas cairão literalmente sobre a Terra, porque ele acredita que as estrelas são umas coisinhas pequenininhas que estão logo aqui em cima e não um universo infinito. Ele usou, para afirmar isso, uma leitura equivocada de Apocalipse 12, 4, que diz assim, E a sua cauda, a cauda do dragão, que é Satanás, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a Terra. Alguém com um pequeno entendimento da Bíblia saberia que as estrelas representam potestades ou governos incumbidos de dar direção, pois foi essa função dada a elas logo no início da criação, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a Terra e para governar o dia e a noite, Gênesis 1, 16 a 18. O leitor atentos também saberá que o próprio Satanás é chamado de estrela da manhã, em Isaías 14, 12. Assim como todos os anjos são chamados de estrelas da alva, em Jó 38, 7. Sendo assim, quem não lê contexto ignora que as estrelas mencionadas em Apocalipse 12, 4 como sendo lançadas na Terra, são as mesmas do versículo 9 do mesmo capítulo, que diz assim, E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na Terra e os seus anjos foram lançados com ele. São as potestades ou governantes espirituais que Paulo menciona em Colossenses. Todas as coisas que há nos céus e na Terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, Colossenses 1, 16. Quer ver onde mais fala de potestades ou governos da esfera espiritual? No outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Isso está em Efésios 2, 2, Efésios 3, 10, Efésios 6, 12. Veja quantas potestades e poderes são mencionados, que são justamente essas estrelas, esses governos que estão no céu e ser lançados na Terra. Assim como Deus estabeleceu potestades ou governantes neste mundo, aos quais nós honramos e obedecemos, quando não nos obrigam a desobedecer a autoridade superior e maior do Senhor, Deus também estabeleceu potestades ou governos do mundo espiritual que nós devemos respeitar, sejam esses anjos caídos ou não, mas certamente não obedecer naquilo que são contrários à vontade de Deus. O Senhor Jesus não obedeceu Satanás quando este ordenou que ele transformasse pedras em pães. E Judas, lemos que, em Judas, na carta de Judas, nós vemos que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas disse, o Senhor te repreenda. Judas 1, 9. Porque Judas, sendo ele arcanjo, sabia que hierarquicamente, o querubim Satanás lhe era superior, e a repreensão devia vir do Senhor e não dele como sendo um arcanjo, não de Miguel arcanjo. As lendas que tentam buscar respaldo na Bíblia nascem da ignorância dos que leem a Bíblia sem considerar fatos e testemunhos que contradizem não a Bíblia, mas as ideias erradas acerca da sua mensagem. O pentecostalismo, com a sua volúpia na busca por manifestações espirituais, muitas delas geradas pelo próprio inimigo de nossas almas, há quase dois séculos tem sido um empecilho a pregação do Evangelho a pessoas mais esclarecidas. Por quê? Porque fazem e falam tantas coisas absurdas que uma pessoa um pouquinho mais inteligente não acredita, não vai aceitar aquilo. Agora, com essa profusão de profetas do YouTube, com suas interpretações medievais da Bíblia, a tarefa de evangelização de pessoas esclarecidas ficou ainda mais difícil. Portanto, foi por isso que eu decidi bloquear os comentários do meu vídeo Viagem à Lua, no qual eu peguei carona nos 50 anos da descida do homem na Lua para falar de como ir além da Lua, ao próprio céu. Essa é a mensagem do vídeo. Alheios ao cerne da mensagem de salvação, não faltaram comentários de pessoas que se dizem cristãs, me chamando de mentirosos, chamando de mentirosos centenas de milhares de pessoas envolvidas no cérebro espacial, desde o astronauta até o vendedor de antenas parabólicas. Não fizeram isso baseados em testemunhos oculares, porque ninguém poderá dizer que viu lá de cima uma Terra plana, ou que bateu a cabeça num domo ou cúpula de vidro que supostamente cobriria a Terra. Ninguém fez isso. Ninguém tem essa experiência. Essas pessoas fazem e dizem essas coisas baseadas unicamente na sua fé dos profetas do YouTube e nas interpretações equivocadas de versículos bíblicos isolados e também lendas e fábulas medievais. Eu percebo que são reações de pessoas religiosas e realmente convertidas a essa crença bizarra, como essa pessoa que comentou o seguinte, veja só, abre aspas, Este certamente ignora as muitas agências espaciais e nações até adversárias envolvidas na corrida espacial. São também pessoas que acreditam que os profetas do YouTube têm um conhecimento científico que comprove as suas teorias, como esse que escreveu assim, olha, veja só, abre aspas, Existem mais evidências científicas de que o homem não foi à lua do que que tenha pisado lá, fecha aspas. Se você perguntar a ele de que evidências científicas ele está falando, É provável que diga para você que colocar uma régua escolar coincidindo com o nível do mar no horizonte vai provar que a Terra é plana. Outro escreveu ainda o seguinte, abre aspas, Ida à lua é uma farsa de Hollywood, adorada por quase todos, fecha aspas. E eu estava quase acreditando que a farsa era da NASA, agora já é de Hollywood. Mas me consola saber que no mesmo vídeo teve um que deixou este comentário, Abre aspas, Assistindo seus vídeos eu me converti, e agora sei como é bom ser salvo e louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Este sim nós podemos dizer que captou a mensagem. Este sim enxergou o que só lunáticos conseguem enxergar. Abre aspas, E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Fecha aspas. Escreve Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 16, como testemunha ocular da majestade do Senhor Jesus. Você duvida de que Pedro viu? Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, Que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, versículos 1 ao 4 Visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo